Brasil, de liberdades democráticas, de conquista e manutenção de direitos para trabalhadoras e trabalhadores. Referência internacional no combate à fome, na defesa do meio ambiente. Brasil que entende que não há desenvolvimento sem inclusão e participação social. Esse país nem sempre foi assim. E o PT tem tudo a ver com essa mudança. O que o Partido dos Trabalhadores conquistou e construiu ao longo de sua trajetória, o fez graças à união de trabalhadoras e trabalhadores de todo o Brasil, do campo e da cidade. Na militância cotidiana por um Brasil que garanta a qualidade de vida para todas e todos. Você que recém chega ao nosso partido, merece conhecer um pouco dessa história, que a partir de agora será escrita com a sua participação. Bem-vinda, bem-vindo ao Partido dos Trabalhadores. O golpe civil-militar em 1964 reprimiu duramente as lutas populares. Perseguições, torturas, direitos cassados, sindicatos sob intervenção do governo, partidos políticos proibidos de funcionar. Ao final dos anos 70, o povo brasileiro ergueu sua voz por liberdades democráticas, manifestando-se contra as péssimas condições de vida, pela anistia dos presos políticos, pelo fim da ditadura. País afora, em greves, panelaços, passeatas, a sociedade mobilizou-se, acreditando que a conquista de direitos só se daria com a superação das desigualdades e de toda a forma de opressão. Quem é que quer a greve segunda-feira, meia-noite? Eu gostaria até que vocês levantassem o braço outra vez. Ficassem com o braço levantado, que é para todo mundo ver o que os trabalhadores de São Bernardo e de Adema querem. A fundação do Partido dos Trabalhadores se dá nesse contexto de intensas mobilizações sociais, no dia 10 de fevereiro de 1980. O Partido dos Trabalhadores surge da necessidade sentida por milhões de brasileiros de intervir na vida social e política do país para transformá-la. A mais importante lição que o trabalhador brasileiro aprendeu em suas lutas é que a democracia é uma conquista que, finalmente, ou se constrói pelas suas mãos ou não virá. O PT nasce da decisão dos explorados de lutar contra um sistema econômico e político que não pode resolver os seus problemas, pois só existe para beneficiar uma minoria de privilegiados. Manifesto da Fundação do PT O PT reuniu em sua origem militantes que combateram a ditadura, setores da sociedade que lutavam por justiça social, trabalhadores e sindicalistas, estudantes, comunidades eclesiais de base da Igreja Católica e intelectuais socialistas. Esteve à frente nas mobilizações pelas diretas já, na luta pela Constituinte, na campanha pelo impeachment de Collor e na criação da CUT. O PT é e sempre foi referência para os que lutam por um país e um mundo melhores. Para nós, é uma enorme satisfação poder contar com a sua participação. O PT se fortaleceu com suas primeiras experiências de governo, reconhecidos pelo diferencial democrático-popular, coerentes com os fundamentos e os valores do socialismo democrático que têm inspirado o projeto e as políticas do PT para o Brasil. Nos anos 90, quando o governo Fernando Henrique Cardoso trazia para o país o receituário do neoliberalismo, traduzido em redução de direitos sociais e trabalhistas e diminuição do papel do Estado, as administrações petistas implantavam políticas que apontavam no sentido oposto, o da participação popular e eliminação de desigualdades históricas. O que vocês carregam na consciência de vocês a ideia de que somente nós é que poderemos fazer pelo Brasil o que o Brasil precisa que seja feito. Os dois governos liderados pelo presidente Lula e pelo PT mudaram o Brasil, que segue mudando com o governo da presidenta Dilma Rousseff. O projeto político, baseado no crescimento econômico, com presença ativa do Estado e ampliação da participação social, traduz-se em melhores condições de vida para a população, concretizando a proposta democrática e popular apresentada na origem do partido. Cada encontro com a militância do PT é também um encontro com as lutas do povo brasileiro. Aqui, eu vejo a expressão dessas lutas, porque o PT tem sido, ao longo da sua história, um estuário das velhas e também das novas transições de luta, o que mostra a sua imensa capacidade de representar o nosso país. O PT é um partido aberto à participação dos que se dispõem a construir uma sociedade mais justa e democrática. Essa disposição se traduz em sua estrutura organizativa, que garante espaços de participação, debate e decisão, onde a militância discute e delibera sobre questões internas ao PT e a sua intervenção nas lutas políticas e sociais. Eleições diretas, garantia de pluralidade de opiniões, participação financeira, organização em núcleos, diretórios e setoriais, debates e encontros e congressos. Composição da direção, considerando critérios de gênero, geracional e étnico-racial, são alguns dos instrumentos utilizados pelo PT na construção de um partido democrático. Para assegurar a renovação político-partidária, o dirigente petista tem o limite de três mandatos consecutivos na mesma instância e dois no mesmo cargo de direção. E o parlamentar, eleito pelo PT, tem o limite de três mandatos consecutivos no mesmo cargo eletivo. O PT defende a autossustentação financeira, garantindo independência do poder econômico e de interesses alheios. É responsabilidade de todos os filiados e filiadas prover o partido através de contribuições regulares a cada semestre. Os dirigentes partidários e os ocupantes de mandatos executivos e parlamentares contribuem mensalmente segundo tabelas específicas. Estar em dia com essas contribuições é condição para o direito de votar e ser votado em qualquer instância partidária. E pra você, que passa agora militar no PT, é fundamental entender como o partido se organiza. A estrutura do PT compreende diferentes instâncias que se articulam em torno de encontros municipais, estaduais e nacionais, além do Congresso Nacional do partido. Dentro dessa estrutura, os núcleos e setoriais são as instâncias de base onde os militantes debatem e organizam sua área de atuação e participam dos processos de deliberação do partido. É onde se dá o contato direto com a comunidade. Os diretórios são instâncias de direção eleitas pelo voto direto por filiadas e filiados. O PT tem diretórios zonais, municipais, estaduais e o nacional, cada um com sua executiva. Os setoriais são instâncias que organizam filiados e filiadas segundo seus interesses de militância para atuar junto aos movimentos sociais. O PT tem setoriais nacionais de assuntos indígenas, ciência e tecnologia, comunitário, direitos humanos, economia solidária, educação, esporte e lazer, LGBT, meio ambiente, moradia e reforma urbana, pessoas com deficiência, saúde, segurança alimentar, segurança pública, transportes. Articuladas à Comissão Executiva Nacional, temos as secretarias setoriais nacionais, agrária, combate ao racismo, cultura, juventude, mulheres e sindical. A participação consciente e qualificada de seus filiados e filiadas na formulação de ideias e na realização de ações para fortalecer nosso projeto nacional de transformação do Brasil, a partir dos valores e da perspectiva do socialismo democrático, é uma preocupação constante do partido, que por isso mantém a Escola Nacional de Formação do PT, que integra a Fundação Perseu Abrão. A Fundação Perseu Abrão é o órgão do partido que tem por meta aprofundar a discussão dos fundamentos programáticos do PT, estimulando o debate ideológico, político e cultural sobre as grandes questões do Brasil e do mundo. A Escola Nacional de Formação do PT é responsável por elaborar e executar a política de formação, voltada tanto a novos filiados e filiadas, como a militantes de base, integrantes das diferentes instâncias partidárias, parlamentares e gestores públicos. Como cada um de nós que já vem escrevendo essa história de lutas e conquistas para a sociedade brasileira, ao entrar no PT, você assume a responsabilidade de manter uma postura política, de acordo com os princípios partidários e respeitar suas instâncias e deliberações. No PT, você pode ser o que quiser, dirigente, vereador, vereadora, deputado ou deputada, senadora ou senador e até presidenta da república. Mas no PT, tem que participar. Bem-vindas, bem-vindos ao Partido dos Trabalhadores. Juntos, poderemos avançar na construção de um Brasil cada vez melhor, sem distinção, para todas e todos. Companheiros e companheiros, não haverá socialismo sem democracia. Não haverá democracia sem luta. Não haverá luta sem organização de base. Não haverá organização de base sem partido forte. Não haverá partido forte sem a classe trabalhadora. Boa tarde a todas e todos os companheiros aqui. Partido, partido é dos trabalhadores. Partido, partido é dos trabalhadores. Partido, partido é dos trabalhadoras. É isso aí, gente. Já vamos começar com esse pique que eu acho que é muito interessante. Vamos compor nossa mesa para começarmos a nossa atividade de hoje. É uma atividade muito importante para nós, que já somos filiados e filiados no Partido dos Trabalhadores, recebermos vocês que estão aqui querendo entrar e construir a história deste partido e a história deste país. A gente fica muito grato com vocês que vieram somar forças nesta construção. Para isso, a gente vai compor essa mesa agora, para a gente começar a conversar um pouco, inclusive, sobre o nosso partido, o que nós queremos daqui para frente. Gostaríamos de chamar para compor a mesa o presidente do nosso partido, o presidente municipal do nosso partido, o nosso companheiro Paulo Fiorillo. Para compor também a mesa a nossa vereadora, que já está aqui com a gente, porque ela tem muitas atividades daqui para frente, essa tarde, sábado e domingo, para um parlamentar. O parlamentar é algo muito precioso e ela está aqui com a gente, isso é muito interessante, muito importante. Obrigada, Juliana. Para compor a mesa também gostaríamos de chamar a companheira que vai dividir aqui comigo os trabalhos dessa mesa, a Débora, nossa secretária de organização. Ela está resolvendo os negócios, mas já gasta. Ela está? Está resolvendo as fichas. Então, está bom. Então, está bom. Para compor também a mesa o nosso companheiro Bravin, que já está aqui. Nós gostaríamos também de chamar o nosso companheiro Carlos Henrique, que é secretário de formação do Diretório Nacional. Eu gostaria também de chamar, eu vi por aqui o Luiz Roque. Luiz Roque. Luiz Roque. O companheiro Luiz Roque está por aqui, por favor. Ele é o secretário de Finanças do nosso partido. Já vai me pagar? Que bom. Nós gostaríamos também de chamar a nossa companheira Maria Rocha, que faz parte também da Executiva Municipal do Diretório de São Paulo. O nosso companheiro Luciano Barbosa, também da Executiva Municipal. A nossa companheira também da Escola Nacional de Formação do PT, Selma Rocha. Eu acho que eu não esqueci. Não, temos aí também, eu vi ali no meio, um secretário, nosso secretário de trabalho, Arthur Henrique. Olha... Vera, Vera. Oi. Só anunciar rapidinho aqui os presidentes diretores zonais. Já anunciou? Já anunciou? Ah, desculpe. Eu acho, gente, que a nossa mesa, por mais que o partido dos trabalhadores tenha como regra, o primeiro partido que tem, é isso como dentro do estatuto, que tudo que aconteça no nosso partido deve ser paritário. Mas a política ainda não é paritária. Então, a mesa fica meia capenga. Às vezes, tem mais homem do que mulher. Mas vamos lá, nós vamos acertando isso. Eu gostaria... A Criusa está aqui, da Executiva. A Criusa, desculpa, Criusa, vem rápido. Criusa, da Executiva, vem cá contrabalançar. Vamos fazer nossa paridade aqui também, por favor. A Criusa, da Executiva Municipal, por favor. Olha, cadeira que não falta. A gente arranja o que tem aqui atrás. Tem umas, eu acho que, soltas aí na frente. E estamos... E está chegando companheiros e companheiras. Agora eu vou passar a fala para o Bravin. Ele vai anunciar alguns presentes aqui. Oi. Vera. Bom, boa tarde aí, companheiros e companheiras, aos novos filiados e filiadas. Só queria fazer um anúncio aqui. Se tiver mais também pessoas que chegarem nos DZs, presidente de DZs, a gente passa para a mesa. Companheira Carmen, do DZ Centro, o Roberto, do DZ de Perdizes, Laurindo, DZ Pirituba, companheiros Gelson, presidente de DZ Vila Prudente, e o Georgião, aqui na frente, o Georgião do Ibi Boimirim. Então, a gente vai anunciando aí na chegada dos companheiros. Vera. Mas eu quero reforçar o convite das nossas duas companheiras da executiva, Maria e Débora, que trabalharam muito para este evento acontecer. Por favor, as duas aqui na mesa. Maria e Débora. Estamos esperando, ansiosamente. Bom, companheiros e companheiras, vocês acabaram de assistir um vídeo que mostra um pouco que o Partido dos Trabalhadores tem uma proposta. E todos nós que estamos optando por essa proposta, nós temos também, além de algumas coisas muito boas que vão acontecer com a gente, nós também temos deveres com esse partido. Então, é muito importante a leitura e releitura desse livrinho que cada um recebeu como presente, não, como boas-vindas ao PT. leiam, faz muito bem para quem está afim de realmente militar no Partido dos Trabalhadores. É algo muito bom e é muito importante. E aí, a gente agradece todo mundo. E vamos iniciar o nosso momento agora. Vera, eu só queria... Acabou de chegar a companheira, a secretária de Combate ao Racismo aqui. A Cátia queria chamar para a mesa, por favor. Não vi que era a Cátia. Vim com a gente aqui para a mesa. A gente inicia. A Cátia está com o novo visual e eu não... Não, está mais bonita. Gente, para abrir os nossos momentos de fala agora, de recebê-los com o maior carinho, a gente passa a nossa primeira fala, passa o microfone para a nossa companheira Juliana Cardoso. Olá, boa tarde, companheiros e companheiras. Ai, que desânimo, gente. Eu sei que a nossa vida do PT não é muito fácil, não é? Mas vamos lá, não é, gente? Nós temos que ir para a rua, temos que ter garra. Não vamos deixar esse impeachment chegar aqui, não. Vai depender mais da gente do que necessariamente dessa imprensa maldita, golpista. Boa tarde, gente! Então, está bom. Gente, eu acho que nós estarmos aqui nesse momento que o partido vem vivendo é muito importante e significativo. como líder da bancada lá na Câmara e, mais que isso, como militante petista. Vir aqui hoje, para mim, tem um significado muito importante no momento que nós estamos vivendo para que a gente se olhe, se abrace, se organize e fale, companheiros, estamos vivos, estamos vivos. Essa imprensa golpista, esse judiciário, a direita que está organizada e orquestrada para poder passar esse momento, eles têm que entender que nós, dos movimentos sociais, da rua, das comunidades, acreditamos nesse partido, porque esse partido fez a diferença na sociedade brasileira. Eu não sei se vocês aqui viram o que o Chico Buarque postou no Face dele. Se vocês não viram, compartilhem, porque eu acho que é importante, porque ele coloca ali, muito, de 500 anos que essa mesma direita conservadora estava no poder, enquanto a gente chegou, em menos de uma década, nós conseguimos avançar na saúde, na educação, na qualidade de vida das pessoas. E isso não ia passar em vão. A gente não iria fazer os mandatos do Lula e da presidenta Dilma sem que a direita se organizasse para uma reação forte. Nós já devíamos estar preparados para isso. Porém, a gente tem um compromisso com o povo e com um compromisso com aquilo que a gente acredita e com as nossas bandeiras. O partido foi construído com isso. Claro que nossa presidenta Dilma tem que dialogar mais conosco. Nossa presidenta Dilma tem que dialogar com os movimentos sociais. A nossa presidenta Dilma tem que indicar para nós agora o caminho que a ocasião que está acontecendo agora faz ela voltar e dialogar com a gente. Porque quem está nessa onda na rua, na luta, somos nós. Queria que... Eu sou da Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores. Estou lá na Executiva e, nesse período, Cátia, eu tenho aprendido tanta coisa com a Árabe, que também está lá junto com a gente, com a Selma. Lá, eu falo que nenhuma faculdade faz e coloca em uma reunião da Executiva onde a gente coloca a Nacional, onde todos os estados estão presentes. E eu queria aqui deixar o meu abraço, o Rui Falcão vem, mas o meu abraço solidário, fraterno para o Rui. Porque o nosso presidente fez uma ação importante, na minha opinião, sinceramente, que deu um fôlego para a militância. Deu um fôlego para a militância dizendo que nós iríamos votar contra o presidente da Câmara, o Cunha. E colocou e orquestrou a bancada para poder fazer isso. E a bancada foi e caminhou para isso. Isso, para nós, tem um significado importante. Deu um fôlego para a militância. Claro que isso vai para o impeachment. Claro que isso tem uma questão da terça-feira, que nós temos que ficar atentos para ver o que o Cunha vai estar fazendo para se continuar na cadeira. Temos que estar atentos. Mas essa atenção vai ser mais na rua, no movimento social. Por isso, segunda-feira, quem não sabe, já coloca na agenda, é importante, os movimentos sociais vão se encontrar na rua General Jardim, no Sindicato dos Engenheiros, com todas as instâncias e movimentos para poder discutir o papel do movimento social contra esse impeachment. E de mais, vereador, companheiro Paulo Fiorillo, presidente do meu partido, companheiro de bancada, estamos lá batalhando na Câmara Municipal, junto, muitas vezes, com o Executivo, e ainda, às vezes, com muita dificuldade, de colocar o orçamento da cidade de São Paulo para a periferia, para os lugares onde nós temos que dialogar com o nosso povo, para que, em 2016, a gente continue e caminhe com o Partido dos Trabalhadores no governo municipal, para a gente avançar em políticas públicas que são inovadoras, sim, mas elas também têm que dialogar com a nossa periferia. Um abraço a todos. Muito obrigada. Obrigada, Paulo. Obrigada, companheira vereadora Juliana Cardoso, a única do PT na Câmara e fazendo a diferença. Muito obrigada. Eu gostaria, agora, eu acho que nós acabamos de fazer um momento de formação que foi o vídeo que nós vimos. Eu gostaria de completar essa formação com a fala de duas pessoas, com a Selma, a companheira Selma Rocha, que é da Escola Nacional de Formação, e com o companheiro Carlos Henrique Árabe. Vamos lá? A companheira Selma, por favor. Boa tarde. Em primeiro lugar, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Partido dos Trabalhadores. Para mim, é uma honra estar aqui com vocês nessa recepção e nesse dia de discussão. Vocês viram nesse vídeo três coisas muito importantes. A primeira, que o PT nasceu em muitos lugares ao mesmo tempo, nesse país, e de muitas lutas ao mesmo tempo. Nasceu da luta dos trabalhadores, dos sindicalistas aqui no ABC, nasceu da luta dos estudantes, nasceu da luta de milhares e milhares de trabalhadores contra a ditadura militar, nasceu da luta dos seringueiros no Acre, das populações ribeirinhas na Amazônia, de centenas e centenas de pessoas que desejavam ter liberdade, igualdade e seus direitos assegurados no país. Essas lutas que marcaram a década de 80 e que levaram, a década de 70, a década de 80, e que levaram à fundação do PT, foram lutas que envolveram um esforço muito grande de todos nós. Eu lembro que a gente subia os morros para ir fazer a filiação e legalizar o nosso partido. Era preciso de nove estados para conseguir legalizar o PT. E, nessa época, muita gente punha os cachorros atrás da gente, xingava a gente na rua, chamava a gente de comunista, umas coisas que a gente anda vendo por aí outra vez. Que eram exatamente as pessoas, os setores da sociedade brasileira, que não queriam transformação das condições de desigualdade. O PT participou muito fortemente das lutas de moradia, de transporte, as lutas sindicais por melhoria salarial, na luta das mulheres pela sua emancipação, a luta contra qualquer forma de discriminação social. E dessas lutas, nasceram também as experiências de participação no parlamento e nos executivos. O PT, em cada ação que fazia, na área de saúde, na área de educação, na área de transporte, na área de moradia, tinha um conjunto de militantes daquela área que discutiam aquilo. O PT não foi e não é um partido de caciques, que só a cúpula decide e aqueles que entram, que vêm para participar, não têm voz e não têm participação. Eu sou coordenadora do Setorial Nacional de Educação do PT. Atrás de mim, tem centenas e centenas e centenas de pessoas. E nós temos uma direção coletiva que discute política educacional, discute com o governo, discute na sociedade. E, como a educação, nós temos discussão em todas as áreas. Temos setoriais. A gente chama de setorial essa estrutura para discutir as políticas sociais. além disso, nós tivemos e queremos continuar a ter os núcleos. Os núcleos eram espaços de organização do partido que se reuniam para agir na sociedade, para discutir as lutas, para discutir as reivindicações, para discutir os problemas no bairro, para conversar sobre as coisas. E é muito importante que nós retomemos essa organização. Por quê? Porque o PT, na medida em que assumiu os governos, na medida em que assumiu os parlamentos, também passou a ser um partido disputado na sociedade, disputado pelos poderosos, disputado pelos interesses dos poderosos. Então, a gente não pode ter ingenuidade de achar que um partido dos trabalhadores ia agir na sociedade sem que os setores que têm interesse em acabar com ele, tentassem acabar com ele por dentro dele, não só por fora. Então, por conta disso, por conta do nosso sistema político, nós nos vimos enredados em uma série de problemas, e a gente precisa conversar sobre isso. porque as pessoas falam assim, ah, o PT é um partido legal, que faz um monte de coisa na área social, mas virou um partido de corruptos. Não, o PT não é um partido de corruptos. É muito importante que se entenda que o que aconteceu no Brasil tem a ver com dois problemas. O primeiro, financiamento de campanha. Para financiar as campanhas políticas no país, era preciso dinheiro privado. E ainda hoje, apesar de ter sido retirado o financiamento empresarial para os partidos, ele ainda pode acontecer para os candidatos. Enquanto não tiver financiamento público das campanhas políticas, nós nunca vamos saber direito se a soberania é do povo ou se a soberania é do dinheiro e é do capital. É muito importante discutir essas coisas, viu, gente? Isso daí não é assunto só para tratar lá no Congresso Nacional. Nós temos que conversar isso daí na rua. Porque a mídia construiu em torno de nós uma das campanhas mais violentas que eu assisti em toda a minha vida. Porque o que está em discussão é acabar com os direitos no Brasil. Tem uma elite que acho que gostaria que a escravidão nunca tivesse acabado e que a maioria dos trabalhadores não tivessem os direitos sociais que tem. O que incomoda um monte de gente, chama-se distribuição de renda, é o direito das mulheres, é o direito de todas as companheiras estarem aqui sentadas com a gente nessa cerimônia, que para nós é uma alegria. E de tantos companheiros que estão chegando no PT para reforçar a defesa dos partidos mais importantes do mundo. O PT não é só um patrimônio da esquerda na América Latina e no mundo. O PT é um patrimônio da sociedade. A nossa Constituição não seria a Constituição que é se não fosse a luta do PT e dos movimentos sociais juntos construindo políticas públicas para assegurar direitos no Brasil. O Fernando Henrique não espatifou os direitos sociais mais do que ele tentou exatamente porque a nossa Constituição foi capaz de acolher a luta das mulheres, a luta dos negros e das negras, a luta dos gays, a luta de todos os setores sociais, dos idosos, aqueles que defendiam as mudanças na Previdência, a garantia da Previdência Social, dos indígenas, da população do campo e todos esses setores de trabalhadores, todos esses setores sociais se ergueram no Brasil para construir direitos na Constituinte de 88. Essa Constituição foi muito atacada no período do Fernando Henrique. E nós temos absoluta certeza que ela não foi destruída porque tinha na sociedade, tem um movimento forte de sustentação dessas reivindicações e desses direitos. Então, para nós, é uma alegria enorme tê-los aqui hoje. Mas, mais que isso, a alegria maior é de saber que nós podemos lutar juntos para melhorar o PT, para superar os seus problemas, para superar os seus desafios e para construir com a juventude brasileira caminhos de renovação da nossa democracia, de fortalecimento da nossa democracia, que também melhorem, que também aperfeiçoem o Partido dos Trabalhadores. Então, eu repito, todos vocês são muito bem-vindos e muito bem-vindas. E nós esperamos nos encontrar com vocês em várias outras atividades de formação que deverão acontecer nesse período. Hoje, estão acontecendo, deve estar acontecendo a 15ª atividade de formação nas macro-regiões de São Paulo para os dirigentes do PT. E a 11ª atividade nos estados de formação dos dirigentes do PT. Nós temos muito o que conversar sobre o PT, muito o que conversar sobre a luta e eu espero que esse seja um dia entre muitos em que nós vamos nos encontrar. Muito obrigada. Eu pedi para arrumar o outro microfone e o Roberto está levando. Espera aí, antes de passar aqui para o companheiro árabe, só um segundinho, vou anunciar a presença dos demais presidentes de Zez. Os companheirada que estão chegando agora é que o PT da capital é organizado em 37 diretórios zonais. Então, quando você se filiou de acordo com o seu bairro, a região sua, você vai estar filiado em um DZ. Então, eu já tinha anunciado alguns presidências e vou continuar aqui na lista. Está o companheiro Maguila, de Guaianazes, está aqui, do Butantã, a Penha, da Vila... Ah, é, tudo bem. Se o pessoal poder levantar e a gente poder saudar aí. Maguila, de Guaianazes. Cadê o Maguila? Está rodando aqui. A Penha, do Butantã, estava aqui na frente, eu vi. Penha. Beleza. Luiz Carlos, acho que da Vila Formosa, o companheiro está ali. Paulina, do Campo Limpo, companheira, levanta aí, pessoal. Está com o Neneseio. O Açoeiro, estava aqui na frente. Açoeiro, está ali, Açoeiro, de Perus. Companheira Mazé, de Santamaro. Companheiro Carlos, da Vila Mariana. Está ali o Carlos. Valmir, o companheiro Valmir, de Santana. Está ali. E eu vou chamar então o Gelson, que o pessoal não conheceu, é o Gelson, da Vila Prudente, que eu tinha anunciado antes. Do M-Boy, está lá o Jorjão. O Jorjão, o Laurindo, que eu tinha anunciado, Laurindo. Pirituba. O Roberto de Perdizes, mas que trabalha com a gente no Municipal, então ele está rodando para cima e para baixo aqui. Companheiro de Perdizes. E a Carmen, do centro. Carmen está ali. Isso aí, Carmen. Bem-vinda. Pedir para o pessoal ali da... Roberto, o microfone. Ah, legal. Vou passar aqui para a Vera, e vai vir mais um microfone e ajuda os trabalhos aí. Está bom. Gostaria de anunciar a presença de alguns vereadores que estão aqui e convidá-los para a mesa. Gostaria de chamar o vereador Donato, o presidente da Câmara, que viesse e compusesse a mesa com a gente. Agora, o outro vereador, o vereador Reis, que também está presente. O presidente, por favor, venha compor a mesa com a gente. O secretário de governo, Chico Marcena, também gostaria que viesse e compor a mesa com a gente. E também o Eric, que é o coordenador da Juventude Estadual do PT. Eric, por favor. Olha, a mesa ficou cheia. Cadê a Débora Maria? Está aqui? Por favor. Agora, nós temos várias pessoas aqui importantes que vocês, eu acho que todo mundo gostaria de ver a saudação dessas pessoas. antes de mais nada, eu passaria a palavra para o nosso companheiro, o secretário de trabalho, Arthur Henrique, que foi também presidente da CUT. Olha, a saudação, a gente vai ser três minutos. Boa tarde, boa tarde, pessoal. Boa tarde, companheiras, companheiros, cumprimentar todos os companheiros aqui da mesa e fazer uma saudação e um abraço muito especial a todos os companheiros e companheiras que estão ingressando no Partido dos Trabalhadores e fazem hoje essa plenária de boas-vindas. Eu vou ser muito rápido. Vocês estão fazendo um ato hoje num momento importantíssimo para a vida política brasileira e um ato que eu diria um ato de coragem porque ao longo dos últimos dias e meses ao invés das pessoas se mostrarem, ao invés das pessoas assumirem um papel em defesa da democracia, da liberdade, das conquistas sociais, dos direitos, o que nós temos assistido infelizmente é muita gente que fica com medo, é muita gente que fica com vergonha, é muita gente que fica quieto porque é duro você assistir ou ler ou ouvir todo dia de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, a mesma ladainha dizendo de que este país virou um país com a maior corrupção já existente e o responsável por isso é o PT. Nós somos responsáveis esse partido por muitas coisas e temos orgulho de ser responsáveis por muitas coisas que aconteceram nesse país nos últimos 12 anos. Nós somos responsáveis por ter colocado os direitos dos imigrantes na pauta nacional desse país. Nós somos responsáveis com muito orgulho de colocar os direitos do LGBT, os direitos da juventude, os direitos das negras e dos negros como pauta de discussão política nesse país. Nós somos responsáveis com muito orgulho por ter tirado 40 milhões de pessoas da pobreza, da miséria e nós somos responsáveis com muito orgulho por ter gerado milhões e milhões de empregos com carteira assinada nesse país. Temos uma fase difícil, de crise e a mais importante tarefa nossa nesse momento é disputar as ruas, fazer a disputa política para superar a crise e fazer as mudanças inclusive necessárias na política econômica para voltar a crescer, voltar a gerar renda, voltar a gerar emprego, voltar a gerar inclusão social. Para isso, nós vamos ter que ter muito mais coragem do que nós estamos tendo hoje de lotar aqui com mais de 200 pessoas, filiados ou não, ou novos filiados, num sábado em que nós estamos nos preparando para fazer uma disputa real nas ruas e uma disputa de projeto político. Eu acho que a semana passada os acontecimentos me fazem ficar muito esperançoso e muito otimista. Esperançoso porque o que aconteceu a semana passada abriu as cortinas para deixar claro quem é quem, quem vai estar do lado de quem e com certeza nós vamos ter condição de fazer essa disputa em melhores condições do que aquelas que estávamos antes. E a segunda coisa que me deixa muito feliz é ver que a juventude mostrou no caso das escolas estaduais aqui em São Paulo que a luta transforma, que a luta garante a transformação, que a luta garante vitórias e conquistas. Portanto, sejam todos muito bem-vindos e estaremos juntos nas ruas, cada um na sua tarefa, mobilizando, transformando e lutando para que nós tenhamos democracia, liberdade e mais direitos. Não ao golpe. Um grande abraço. obrigado, companheiro Arthur. Agora, como fala de governo iniciada pelo nosso companheiro Arthur, a gente gostaria de escutar nosso companheiro Chico Massena, secretário de governo, filiado bem antigo do nosso partido e permanece aí. Bom dia a todos e a todas. Boa tarde, não é? Boa tarde. Eu queria cumprimentar a todos os filiados que estão ingressando hoje ao PT e retomar um pouco aquilo que o Arthur Henrique aqui falou. nós estamos vivendo um momento muito importante não só da história do PT, não só da história do país, mas eu poderia dizer da história da esquerda do Brasil, da esquerda da América Latina. Isso que estão querendo fazer aqui no Brasil, essa onda conservadora, essa onda de direita, essa onda de supressão de direitos, eles têm procurado também levar a outros países aqui da América Latina. Como o Arthur disse aqui, nós precisamos defender este projeto nas ruas, nos locais onde nós trabalhamos, no debate do dia a dia, na afirmação do que é e do que foi o nosso projeto. a gente não tem motivo nenhum para ter vergonha de CPT. Foi esse partido que iniciou e construiu o processo de redemocratização desse país. a duras penas, a duras penas, com sangue, com vários companheiros valorosos e muitos dos quais, inclusive, não estão aqui conosco. A agenda da democratização é a agenda do PT e sempre foi a agenda do PT. A agenda da ética sempre foi, sempre será e é uma agenda do PT. Aquilo que nós começamos a discutir na sociedade, de ter um país, uma cidade, sustentável do ponto de vista econômico, do ponto de vista ambiental, é uma agenda que se iniciou e que continua sendo a agenda do PT. A agenda de distribuição de renda, de inclusão social, de garantia dos direitos das minorias, da inclusão dos trabalhadores, não só no mercado de trabalho, mas em todos os processos sociais é uma agenda e sempre foi e sempre será uma agenda do PT. E se essas agendas avançaram nesse país, é porque existiu um partido como os trabalhadores, como o Partido dos Trabalhadores. É porque existiu nesse partido, inclusive, pessoas que eu tenho certeza que se estivessem aqui conosco, estariam dizendo e reafirmando toda esta agenda. Apolônio de Carvalho, Chico Mendes, Perseu Abramo, Florestan Fernandes, esse é o PT que construiu o país, é o PT que pôs um trabalhador lá na presidência da república, que colocou uma mulher na presidência da república e que essa direita conservadora não aceita. Mas é esse PT que vai às ruas defender esse projeto e vai continuar transformando o país. Muito obrigado, parabéns a todos que estão aqui hoje. Valeu, Chico. Vou passar um recado aqui rapidinho, Vera. Eu não tinha anunciado o companheiro Dimas, do Tatuapé, está aqui. Penha, desculpa, opa, a gente tem a Penha do Butantan, o Dimas é da Penha, está aí Dimas? Aí, legal. E o Luiz já falei, não é? O Elias está aqui? Ah, o Elias está aqui também, Mila Matilde. Isso. O Pipoca, companheiro Pipoca, presidente dos químicos também está aqui. Cadê? Pipoca, vice-presidente, membro da executiva. Ó, avisar também, a gente esqueceu de avisar, Vera, no começo, que a Fundação Perseu Abramo está transmitindo o nosso ato na fpabramo.org.br. Então, está sendo gravado aqui pela Fundação, o pessoal quiser twittar, quiser mandar no Face para a galera que não pôde vir, então, está sendo transmitido o nosso ato. Com você, Vera. Obrigada. E, para completar também os nossos militantes e que estão no espaço de governo, eu queria anunciar e chamar para a mesa também o nosso secretário de Saúde, Alexandre Padilha. Ele nem sentou, mas já está vindo. Isso. Queria também chamar para fazer parte da mesa o nosso coordenador de juventude do Diretório Municipal, Vitor. Agora, para dar continuidade às falas de hoje, eu depois passo para o nosso companheiro Alexandre Padilha. Nós estamos falando um pouco do pessoal do governo, mas ele precisa, pelo menos, sentar e ter fôlego. E depois ele fala. Não? Quem te falou? Eu gostaria de chamar o nosso companheiro vereador Reis para também fazer uso da palavra. Quero cumprimentar todos os integrantes da mesa, na pessoa do presidente do Diretório Municipal, vereador Paulo Fiorillo, e cumprimentar a todos e a todas e vir aqui dar as boas-vindas aos meus novos companheiros e às minhas novas companheiras. Dizer da minha grata satisfação de então participar desse evento, e do orgulho que eu tenho de fazer parte do Partido dos Trabalhadores. Só um partido como o PT pode e pode construir tudo que foi construído no Brasil, ter feito essa história que foi feita no Brasil e dar oportunidade para tantas pessoas que vieram da classe operária, da classe trabalhadora, para dirigir esse país. um torneiro mecânico chegou à presidência da República. Isso quer dizer, meus companheiros, minhas companheiras, que qualquer um de vocês que estão aqui, que se realmente fazer o trabalho de militância, de realmente, de idealismo, não tenho dúvida que também poderá galgar vários espaços desse partido de vereador, deputado, deputado estadual, federal, senador, governador, presidente, prefeito, porque esse é um partido que dá oportunidade para aqueles que lutam. É um partido que dá espaço para quem realmente veio da base. não é um partido da elite, não é um partido de empresários, não é um partido de quem tem dinheiro, mas um partido do povo sofrido, periférico, trabalhador, partido de negros, negras, partido que respeita a diversidade, que respeita a diversidade de gênero, que respeita a todos e que dá espaço para todos. Eu posso dizer que eu nasci no Capão Redondo, fui servente de pedreiro, fui cobrador de ônibus e hoje eu sou vereador da cidade de São Paulo. Não teríamos espaço em outro partido. Nós não teríamos. E mesmo com toda essa guerra que nós estamos vivendo, não tem partido que mais construiu para o povo brasileiro como PT. É só enumerar. O povo não acredita nos outros partidos. Por toda a dificuldade que nós estamos vivendo, se nós tivéssemos uma eleição hoje, nós teríamos o PT de novo eleito, porque o povo acredita no PT. Porque o povo sabe que o PT olha para aqueles que realmente precisam, para aqueles mais fracos, para aquele povo sofrido, povo operário, o proletário. é só olhar aquilo que o PT faz. É só olhar o que o governo do PT faz. Se nós temos um Bolsa Família que atinge milhares de famílias no Brasil, um partido liberal, um partido burguês, jamais faria isso. Se nós temos hoje na cidade de São Paulo 500 mil jovens com direito ao passe livre para ir à faculdade, para ir à escola, para frequentar a escola, só um partido como o PT para que isso pudesse acontecer. Um outro partido não faria isso. Se nós temos ProUni, se nós temos todos esses avanços que aconteceu na gestão do presidente Lula, aqui do prefeito Fernando Haddad, se nós temos material escolar para as crianças, uniforme escolar, transporte escolar, só o PT poderia ter feito isso. tanto é que está aí o governo do Estado que prefere fechar as escolas a dar uma estrutura melhor para os alunos. É só observar isso aí. Enquanto nós estamos construindo na cidade de São Paulo várias escolas, o governo fez uma batalha para fechar escolas. E, graças a Deus, ele foi vencido, foi derrotado. Derrotado, derrotado por jovens, adolescentes que tiveram coragem de ir à rua e dizer, não, não, Geraldo, nós não aceitamos esse tipo de reorganização, nós não aceitamos o fechamento de escolas. E foi a força das ruas que fez ele mudar de ideia, que fez ele voltar atrás e o seu secretário, inclusive, até pedir demissão. Então, é só um partido como o PT. E eu terei orgulho, e tenho orgulho de falar isso, e terei orgulho em militar nas trincheiras com vocês. Porque nós não vamos deixar eles fazerem o que eles pensam que eles vão fazer no governo federal, não. A presidenta Dilma foi eleita democraticamente por mais de 50 milhões de brasileiros. Não vai ter tapetão, não. Não vai ter golpe. se precisar ocupar todas as ruas, nós vamos ocupar. Muito obrigado. É isso mesmo. Não vai ter golpe. Não vai ter golpe. Não vai ter golpe. Fara Cunha. Fica Dilma. Fica Dilma. Isso. Isso. Bom, gente, nós temos ainda alguns companheiros e algumas companheiras e companheiros também que estão sendo filiados hoje para poder falar. Então, eu quero, peço para os nossos companheiros aí da mesa, para a gente que vão falar agora, tentar, a gente tentar ser mais breve para poder a gente escutar também os companheiros que estão aí na plateia. olha, o Eric abriu mão, quem vai falar depois é o companheiro Vitor. Agora, a gente vai escutar a fala do nosso presidente da Câmara, o nosso companheiro Donato. tem... tem... em um momento muito importante. Estava lembrando que quando... O primeiro ato que eu fui do PT foi em 79, era um comício pró-PT lá em Santo Amaro, que foi ali onde era... Não foi daquele comício de 82, teve um ato pró-PT em 79, novembro de 79, eu lembro bem, você via exército, viu cartaz no poste, fui lá, era um caminhão de palanque, algumas barraquinhas, foi a primeira vez que eu vi o Lula na frente, foi impressionante, mas eram uns poucos, 200, 300 pessoas talvez, e desde então fiquei tentando me filiar no PT e eu não conseguia, porque perdi a minha ficha, foi um processo longo de eu conseguir me filiar no PT, por mais que eu quisesse. Eu lembro que em 80, eu acho, a sede do PT era numa travessinha da Brigadeiro, aqui, onde era o escritório do Luiz Eduardo Greenhalgh, eu fui lá pessoalmente, peguei a minha ficha, depois ia no diretor de Santo Amaro, falava, você não é filiado, não pode votar, era bem confuso. Mas, enfim, a gente não teve essa oportunidade de ter uma plenária dessa, de poder conversar, ser bem recebido, mas aquela energia daquele momento foi fundamental para construir o PT. Eu lembro que em 82, acho que eu consegui me filiar em 81, assim, oficialmente. Em 82, como estudante da USP, a gente ocupou a reitoria, ocupou a reitoria para defender a universidade pública, atacada pela ditadura militar na época. E agora a gente vê os nossos estudantes secundaristas, do ensino fundamental, inclusive, ocupando as escolas para defender o ensino de qualidade. Então, a gente sabe que, enquanto tiver essa chama, essa luta da juventude, a gente vai ter que ter um PT. Vai ter que ter um PT para poder dar sentido político mais amplo para essa luta. A gente sabe que o PT foi um projeto muito generoso, diferente do que aconteceu na maior parte dos países da América Latina e do mundo. Um projeto que conseguiu juntar várias correntes de esquerda, vários lutadores por justiça social no Brasil. E essa foi a força do PT, ser um partido plural, que tinha um objetivo claro de um Brasil mais justo, um Brasil soberano, um Brasil mais solidário. E esse é um objetivo que ainda não se cumpriu plenamente. Nós sabemos que os governos do PT avançaram nesse objetivo, tanto os governos federais como os próprios governos municipais. Onde tem prefeitura do PT, a gente sempre procurou avançar nesse objetivo. Foi assim nas duas primeiras experiências do PT em São Paulo e agora com o prefeito Fernando Haddad. Avançar para uma cidade mais justa, mais humana, enfim, e trabalhar para um país mais justo. Nós sabemos que nós vivemos um momento crítico, mas nós sabemos que os problemas mais fundamentais do povo brasileiro ainda não foram resolvidos. A gente ainda tem um país muito desigual. O maior problema do Brasil não é a corrupção, o maior problema do Brasil é a desigualdade. E ela que precisa ser combatida de frente. Não que a corrupção não seja um problema e não tenha que ser combatida, mas a desigualdade é o principal problema. Enquanto tiver desigualdade, nós vamos ter um partido como o PT e, para isso, a gente precisa dar força de vocês. Muito bem-vindos ao PT. Obrigada, companheiro Donato. Agora, antes, nós vamos escutar a fala do Vitor, depois a fala do nosso secretário Padilha, e vamos escutar os nossos companheiros e companheiras que estão se filiando hoje. Tudo bem? Vamos lá? Vitor? Obrigado, Vera. Boa tarde a todos os companheiros e companheiras. Saudar aqui, em nome de todos aqui presentes, saudar o nosso presidente, Paulo Fiorillo, saudar a companheira Selma Rocha também, aqui presente. Eu sou o Vitor Marques, secretário municipal de juventude do PT, e, diante de tudo aquilo que foi colocado nessa mesa, eu acho que o espírito com o qual a gente tem que terminar esse ano é um espírito otimista. É um espírito otimista porque esse ano foi todo orquestrado, acho que a gente teve o ápice de um acúmulo de um movimento da direita nesse país que, há 13 anos, foi, assim como a panela de pressão, ela foi enchendo, enchendo, pegando pressão. Acho que ela explodiu para tentar nos tirar da sociedade, para tentar nos excluir, e não conseguiu. Tanto é que a gente consegue terminar o ano aqui na cidade de São Paulo filiando pessoas, filiando companheiros e companheiras que estão com a gente nessa luta. E esse... E tudo isso que eles querem, na verdade, não é só acabar com o PT, não é acabar com um partido, mas é acabar com um partido que inclui os jovens, que dá espaço para as mulheres, que dá espaço para negras, para negros, que dá espaço para o movimento LGBT. Eles querem acabar com tudo aquilo que o PT representa, porque incomoda muito você ter um filho de um trabalhador, de uma trabalhadora, estudando na mesma sala, do filho de um empresário, como a gente conseguiu com o ProUni. Incomoda muito a gente hoje conseguir andar de avião, conseguir ir para o Nordeste de avião, que é muito mais rápido, que nem eu que sou do interior, conseguir ir lá para a minha cidade, em vez de pegar seis horas de ônibus, você vai em 30 minutos. Isso foi um privilégio que eles sempre tiveram, um direito que, para eles, foi o privilégio. Agora que nós conquistamos, eles querem nos tirar. E isso tudo incomoda. E também termino com esse espírito otimista. Essa semana, enfim, foi pauta de todo o país, o que está acontecendo a nível nacional com a companheira Dilma. E eu acho que isso é positivo, porque agora o Vaio racha, e eu tenho certeza que nós vamos superar isso, e nós vamos conseguir se livrar de uma amarra, que se chama Eduardo Cunha, e de tudo aquilo que ele representa. Nós temos que aproveitar esse momento, superar esse processo golpista, que deram o nome de impeachment. Impeachment não é remédio para governo que a gente discorda. Quando você perde um jogo, você não tem que mudar a regra do jogo. Vai, disputa e ganha. Impeachment não é remédio, senão aquela partida de futebol que você perde, não, dá a bola que a bola é minha. Não, não é assim, não. Se quer governar esse país, tem que ganhar a eleição. Eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento para superar esse processo de impeachment e derrotar com Cunha tudo aquilo que ele representa, o conservadorismo que ele tenta implementar no Congresso Nacional. E assim seguiremos fortes. Muita vitória e vamos à luta. Obrigado. Obrigada, companheiro Vitor. Agora vai o nosso companheiro secretário de Saúde, Padilha. Boa tarde, pessoal. Entrar no PT tem que gritar, viu, gente? Porque se não gritar, tem gente que grita mais alto, aí só ouve a voz do outro, está certo? Boa tarde. Um grande abraço a cada companheira, a cada companheiro que está aqui. Em nome do presidente Paulo Fiorillo, em nome do presidente Donato, em nome da Aline Marques, que é uma... Levanta aí, Aline, que é uma grande... Liderança e beneficiária do programa Transcidadania do prefeito Fernando Haddad. Saudar todas as companheiras e companheiros que fazem, nesse momento onde a política é muito questionada, é um ato, uma decisão muito importante de se filiar ao nosso partido, entrar no nosso partido e fazê-lo crescer cada vez mais, não em quantidade, mas, sobretudo, eu tenho certeza absoluta na qualidade da atuação de cada um de vocês. O Donato estava lembrando aqui o dia que ele participou do comício pró-PT em 79, né, Donato? Foi quando ele decidiu que ia entrar no PT de algum jeito. Demorou mais. O Donato foi o cara que assinou a minha ficha de filiação, formal ao PT, quando ele era secretário-geral do Zonal do Campo Limpo, e eu era do movimento estudantil. E se o Donato estava lembrando aqui que participou do primeiro ato do PT lá em Santo Amaro, no Lago 13, vocês estão participando, quem está se filiando, está participando de um auditório, que a gente pode achar que esse auditório não tem nada a ver com o PT, mas essa universidade só existe e ela só pode crescer durante os 10 anos, né, de governo Lula, os 4 anos de governo da presidenta Dilma e o mais 3 anos do governo da presidenta Dilma que nós teremos, porque existia uma política chamada Prouni que colocou milhares de jovens que tinham como sonho poder fazer o ensino superior. Vou contar para vocês, o Reis estava falando aqui do que é o PT, eu hoje estava na atividade pelas Secretarias de Saúde lá no Jardim da Conquista, que é uma área de ocupação desde a metade dos anos 80, que é muito um pouco a história do que é o PT, né, Chico Massena? A gente passou lá na unidade de base de saúde, depois na AMA, fomos vistoriar as coisas se estavam funcionando direito ou não, depois eu resolvi dar uma paradinha na Casa do Norte do seu Antônio Laurentino. Quem é o seu Antônio Laurentino? É um cara que um dia resolveu escrever um livro do que é o Jardim da Conquista ali na periferia da Zona Leste. E a história, ele conta basicamente assim, primeiro nós viemos para cá ocupar, a gente não tinha onde morar, nós viemos para cá lutar pela habitação, a gente não tinha situação nenhuma aqui em relação à habitação, não tinha infraestrutura nenhuma nas nossas ruas, e o primeiro governo que olhou para a gente e trouxe infraestrutura foi o primeiro governo do PT na cidade de São Paulo. Aí ele fala que, da companheira, né, Luiz Erundina, depois ele fala que ficou, ficaram oito anos desassistidos, sem políticas públicas, aí teve que vir um outro governo do PT para começar a regularização urbana e pegar um terreno que era um terreno baldio onde se jogava, era um cemitério clandestino, e o PT construiu o primeiro céu, é um centro de educação ali, e o Antônio Laurentino fala que ele que tinha vindo desde os anos 60 do Nordeste para São Paulo, ele aprendeu a ler, porque à noite no céu tinha o Eja, Selma Rocha, e lá ele aprendeu a ler e a escrever. E hoje, quando eu voltei para lá e a gente conversando com ele, ele falou o seguinte, e agora, Padilha, o Haddad trouxe os títulos finais de regularização fundiária e trouxe uma coisa nova, que é a universidade no céu. Se eu aprendi a ler e escrever ali no céu que o PT construiu, hoje os meus filhos, as minhas filhas estão fazendo pedagogia e engenharia aqui no Jardim da Conquista, uma universidade aqui, viu, Jair Tato? Aqui, no Jardim da Conquista, e podendo se formar. E ele resolveu escrever, então, um livro, o livro da história do Jardim da Conquista. Então, isso é o PT. E a gente sabe que a gente acredita na entrada de cada um de vocês para fazer com que o PT cresça, enfrente os novos desafios e melhore cada vez mais. Porque se a gente mudou o Brasil e nós mudamos o Brasil, nesses 30 anos de existência do PT, nós criamos condições condições do nosso país, novos desafios para o nosso povo, novas demandas para o nosso povo, que exigem que a gente também do PT mude cada vez mais para continuar mudando o Brasil. E a gente confia em cada uma e cada um de vocês para isso. E dou os parabéns também porque, num momento como hoje, onde a política é criminalizada, vocês optarem por participar de um partido político. tem uma professora petista que a gente tem muito orgulho, que é a professora Marilena Schauick, ela sempre diz que a humanidade criou a política para que as nossas divergências não tivessem que terminar só em guerra para resolvê-las. O exercício da política de se organizar, de discutir suas ideias, construir suas propostas, debater as suas dificuldades, enfrentar os desafios do país e participar de forma democrática da política é a forma que a gente pode fazer com que as coisas avancem, que a gente conquiste os nossos direitos, mas sem terminar em guerra. E os nossos jovens paulistas deram uma grande demonstração essa semana. Foi na política, foi na política, foi na decisão de ocupar, de mobilizar a sociedade, de conquistar aliados, de conquistar aliados, de convencer a sociedade que a gente derrotou o governador que tinha declarado guerra a nós há uma semana atrás. Os jovens paulistas fizeram que a política derrotasse a guerra do atual governador do Estado. Então, parabéns a cada um de vocês e entrem pela porta na frente do PT, viu, gente? Precisamos de vocês. Obrigada, companheiro Padilha. E agora, gente, que nós já escutamos vários, várias companheiras aqui na mesa, eu gostaria de chamar alguns companheiros e companheira também. Sua filha... E eu fui. Espero um pouquinho, eu já vou chamar. Antes de dizer, chamar para poder fazer, dar o seu testemunho às pessoas que estão aqui e que vão se filiar hoje, eu gostaria de chamar para a mesa o deputado Nilton Tato e o vereador Jair Tato, também membro da Executiva Municipal. gostaria também agora de chamar o Alexandre Pupo. É Pupo? Alexandre Pupo. Isso, o Alexandre. Já vem também a Tatiane, novos filiados do PT que vão dar o seu depoimento. Alexandre, pega aqui, isso. Bem-vindo, Alexandre. Chamar a Tatiane também para cá, aí os dois já... Tatiane também já vem. Tatiane Melin. Chegou aqui. Companheiros e companheiros, boa tarde. Meu nome é Alexandre, eu sou recém-formado na PUC em Direito e faço Ciências Sociais na USP. E eu tenho 22 anos. O que significa que, dos 22 anos que eu vivi, os últimos... Me ajudem nas contas. 13 anos, tivemos o governo dos trabalhadores como governo no país. além disso, isso pode parecer pouco para mim. Isso pode parecer... Na verdade, isso pode parecer muito para mim. Da minha vida, a maior parte dessa vida já com o PT no governo. Mas, quando a gente olha na perspectiva histórica, foram 500 anos do país governado pelas elites e só 13 anos do povo exercendo democraticamente seu poder e colocando o Lula, nosso grande líder, como presidente, um trabalhador na presidência da República. Isso é muito pouco. Então, o que a gente vive hoje, esse momento de crise, é porque, nesses 13 anos, muita coisa mudou. E isso que mudou incomoda muito. incomoda muito. Incomoda muito porque não é só um processo que acontece no Brasil. É um processo que acontece na América Latina inteira. Incomoda muito ver um presidente que é índio na Bolívia. Incomoda muito ver o casamento igualitário legalizado na Argentina. Incomoda muito ver a legalização das drogas no Uruguai. Incomoda. Incomoda a elite ver que algo novo nasceu no nosso continente. E, por isso, vem a minha decisão de filiar o PT nesse momento. Porque, nesse momento de crise, nesse momento de dificuldade que tanto se ataca esse governo, é necessário tomar partido. É necessário tomar partido. É necessário se filiar para disputar esse projeto de dentro do partido. Eu tive um grande privilégio na vida que foi ter crescido numa casa petista. De ser família petista. De ser criado numa comunidade religiosa que ainda mantém a teologia da libertação. Junto com o pai do nosso irmão, do Alexandre Padilha, o irmão Anivaldo, que junto nós lá trabalhamos para manter essa chama viva da esquerda dentro da comunidade, das comunidades eclesiais de base, dentro das igrejas. E hoje é necessário disputar. É necessário tomar partido. Por isso, cada um de nós tem que sair daqui também para trazer para o próximo ano mais filiados para que a gente possa disputar na rua. E esses secundaristas essa semana nos dão uma lição. Uma lição nessa semana mais difícil de que a disputa verdadeira da política se dá na rua. Nós temos governo para cuidar, nós temos mandatos para cuidar, sim. Mas é lá na rua que a gente mantém esse nosso projeto porque o ano que vem é Haddad prefeito mais uma vez e em 2018 nós ganharemos mais uma vez essas eleições porque partido é o partido dos trabalhadores e das trabalhadoras. Valeu! Valeu, Alexandre. Antes, Tatiane, antes de você iniciar a fala eu gostaria também de chamar aqui um outro companheiro já a partir de hoje também assumido o Wilson de Andrade Matos o pró-reitor de extensão do Instituto Federal São Paulo nosso novo companheiro. Tatiane, isso. Boa tarde a todos. Boa tarde a todas e todos. Olha, o acordo é três minutos, todo mundo. Vou tentar falar rapidinho, mas antes de fazer... Acho que não quero fazer análise, quero contar um pouquinho a minha história para as pessoas conseguirem entender o porquê que é tão importante para mim e simbólico estar no dia de hoje aqui me filhando ao PT. Tudo começou quando meu pai me mandou para a escola com um brinquinho do PT e eu tive que voltar para casa perguntando pai, o que é comunista? Porque a professora falou para mim que meu pai era um comunista. E assim, enfim, fui crescendo numa família não tão militante, mas de esquerda. Aos 16 anos eu procurei formação no MST, me formei em jornalismo graças ao ProUni e em 2009 eu entrei para a CUT Estadual São Paulo, foi quando o pessoal me enxergou numa greve dos bancários e quando eu entrei para a CUT Estadual São Paulo aquele cidadão ali na ponta Arthur Henrique ele era presidente nacional e contribuiu muito para a minha formação política inclusive como ser humano. Passei pelos bancários hoje eu sou assessora da CUT Nacional a gente milita em várias frentes várias áreas coordenei a campanha a rádio na campanha do Padilha enfim sempre estou atuando e sempre estou militando em várias frentes e chegou um momento que eu parei e falei não, agora é um momento simbólico de eu tentar contribuir um pouquinho mais para dentro do partido então tudo que a gente está vivendo toda essa minha trajetória curta porém significa muito para mim então é muito importante num dia seguinte um final de semana seguinte em que foi pedido o impeachment nas condições em que foram eu estar aqui mostrando para mim mesmo que lado que eu estou nessa luta de classe obrigada isso é muito bom parabéns parabéns bem-vinda agora nosso companheiro Wilson boa tarde a todos e a todas eu acho que um pouquinho também é bom estar junto dos jovenzinhos apesar de eu não ser mais tanto e nós eu estou na luta com o PT já de muito tempo já já militei há muito tempo e hoje a gente está fazendo esse ato protocolar da filiação mas justamente na representação da importância que é assumir eu sou do PT eu sou de esquerda estou junto na luta com o povo brasileiro contra essa tentativa de golpe eu que milito na educação saber que de 1909 até 2010 os governos federais que se passaram tinham feito apenas 2002 perdão tinham feito apenas 140 escolas profissionais federais e nesses 13 anos nós passamos a ter 562 escolas federais de educação profissional no país isso é um país que se preocupa com a educação é um país que realmente tem não na fala somente do slogan que é uma pátria educadora ele trabalha pela educação ele realmente luta no momento que nós vemos uma educação profissional uma educação aqui no estado de São Paulo sendo sucateada esse país do governo federal do PT tem trabalhado por uma educação de qualidade os institutos federais para quem não sabe ele não é só um equipamento de educação de ensino mas ele e eu como trabalhando na extensão eu posso ver esses programas sociais que tem sido articulados no governo federal e que nós podemos participar de várias oportunidades nós temos que estar junto nessa luta evitar essa tentativa de golpe dessa elite que não consegue ver o trabalhador tendo direitos pronto Vera tem um outro aqui para você não desliga esse obrigada companheiro muito obrigada não vou desligar esse agora nós vamos para um momento muito importante que a gente acha nesse partido e eu gostaria de passar o microfone para a nossa e o momento para a nossa companheira Débora que é madrinha deste momento agora me sinto importante boa tarde companheiras e companheiros na verdade a Vera insistiu para que eu ficasse aqui na mesa mas eu só fiquei por causa desse momento antes de eu chamar aqui uma pessoa que vai fazer uma fala que é muito importante para a gente é contar uma breve fazer um breve relato no começo desse ano quando a gente estava realizando o terceiro congresso das direções zonais eu fui procurada pelo companheiro Alessandro Melchior que é o coordenador de políticas LGBT da prefeitura com uma demanda que era a demanda de que a gente pudesse fazer no PT filiações utilizando o nome social das pessoas eu procurei o diretório nacional e o diretório nacional não tinha não tinha essa opção na filiação e me disseram que era por um problema técnico precisava mandar a ficha com o nome da pessoa para o TRE e tinha que ser o nome da pessoa não poderia ser o nome que ela adota como a gente nunca esse tipo de resposta é suficiente para a gente nós levamos essa demanda para o congresso do PT para o seminário de organização e eu fico muito feliz de poder dizer que hoje nós estamos filiando um grupo de companheiras com o nome social é o primeiro grupo de companheiras que estão se filiando com o nome social no PT companheiras e companheiros com o nome social e a partir de agora o Diretório Nacional do PT adota também essa forma de filiação quero parabenizar a vocês porque isso é uma demanda muito importante que a gente está incorporando no PT porque a gente não pode ser um partido que quer romper barreiras e um partido que se diz socialista se a gente não incorporar o que aparece na sociedade então eu quero aproveitar agora e chamar a Aline Marques que vai fazer aqui uma fala para a gente eu vou deixar eu vou deixar a Aline se apresentar e aí enfim são companheiras e companheiros que estão se filiando hoje no PT boa tarde a todos secretário Padilha é sempre uma honra boa tarde a todos obrigado pelo convite hoje eu estou emocionada gente se eu chorar vocês não liga é um prazer eu e minhas companheiras estarem aqui juntamente com vocês embora desde criança meu pai sempre levava a gente para as votações que antigamente era em papel o xizinho e ia lá e meu pai sempre falava quando vocês crescer vocês voltam no PT que é o partido trabalhador o pai trabalha demais e é só esse partido que luta pelo pai e a gente foi crescendo com essa cultura as pessoas da minha família todas sempre voltaram no PT e eu também quando adquiri meu primeiro título de eleitor venho com essa cultura porque eu sempre estou me informando eu sou uma pessoa que não sou uma pessoa que que vejo aquilo que a televisão passa e me conformo com aquilo eu quero saber de verdade se aquela pessoa é culpada ou não vemos aí muitas acusações do nosso partido e eu sempre discuto com pessoas dentro do ônibus dentro do metrô quando eu escuto crítica eu falo a gente tem um partido que dá força dá como se diz valor a vida humana como o nosso prefeito Fernando Haddad está aí com a ciclofaixa com as ruas limpas com a oportunidade daquela pessoa que está em vulnerabilidade como eu estava antes do projeto Transcidadania que aí estava acho que muitos de vocês conhecem a minha vida já estava indo para debaixo da terra eu me medicava eu não queria enxergar o dia eu não queria enxergar nada eu só queria que acabasse tudo isso e graças a essa política graças ao partido trabalhador que enxerga que todo mundo tem direito igual todas as pessoas são iguais seres humanos é seres humanos não tem o rico nem o pobre todos tem direito a usufruir de uma saúde a usufruir de uma escola a usufruir de todas as partes que é dada para a gente então vem essa proposta do Transcidadania de resgatar as minhas companheiras da margem da prostituição ou que não estejam na prostituição mas que queiram voltar à escola este ano graças ao partido do trabalhador eu vou me formar ao fundamental ao nono ano graças ao partido do trabalhador a coordenação LGBT graças ao centro de cidadania LGBT graças ao Transcidadania eu estou indo a partir do ano que vem para o primeiro para muitos pode ser nada mas para nós travestis que sofremos preconceito transexuais de homens trans isso é uma vitória graças ao PT quero agradecer o convite de nos receber e nos respeitar pelo nome social quero agradecer a nossa presidenta Dilma Rousseff por toda a oportunidade que há dado não só para nós LGBT mas a todos aqueles que necessitam dessa ajuda quero também dizer que é importante que ela esteja mais atenta porque todos os governos não é feito somente do PT há democracia que todos possam participar mas não cochilar é tempo de acordar é tempo de fazer o Brasil ser o Brasil que sempre foi se hoje nós estamos aqui é graças ao partido do trabalhador se hoje travesti transexual homem trans tem a visibilidade graças ao nosso prefeito graças ao partido do trabalhador e finalizando quero dizer isso eu colei aqui um pouquinho porque a cabeça da velha não pensa muito vamos lá vai ter travesti sim no partido e no DZ como presidenta porque nós vamos lutar para isso acontecer e não vai ter golpe e fora a cunha oportunista não tem vez obrigada 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 agora neste instante a última palavra e nós travestis transexual de homem trans temos família também Aline por favor não vá embora porque quem vai abonar sua ficha aqui agora como filiada ao PT é o nosso companheiro presidente do partido Paulo Fiorillo já está assinada agora para a entrada do partido nós falamos em vários momentos todas as falas foram de formação eu queria a gente quer escutar também a fala do secretário secretário de formação nacional e depois nós fechamos com a não tem outra pessoa aqui muito interessante que tem lutado muito esses dias com o senhor Alckmin que é a nossa companheira Bebel desculpa chamá-la de Bebel e gostaria que fizesse parte da mesa por favor Bebel agora eu vou passar a fala ao nosso secretário de formação o Carlos Henrique Araben primeiro lugar parabéns a vocês que estão aqui que parece que chegam já prontos para militar está no partido dos trabalhadores queria dizer que com toda a dificuldade que o partido enfrenta o nosso partido está unido para lutar está mais unido do que nunca se essa direita brasileira achava que ia dar um golpe no povo na esquerda no partido dos trabalhadores alá paraguaia quer dizer um golpe contra a esquerda no paraguaio que foi organizado e encaminhado em sete dias esse golpe em sete dias inventaram depoimentos fizeram um processo no parlamento exigiram que o presidente Lugo que tinha sido que era um bispo tinha sido eleito e exigiram que esse bispo eleito pelo povo o bispo do povo fosse humilhado no parlamento e com mentiras caçaram o mandato bom essa direita aquilo que um autor um professor nosso já é de muitos de nós certamente quase todos nós que dizia que os acontecimentos costumam se repetir na história mas uma vez a primeira vez é como uma tragédia a segunda é como uma farsa e o que está acontecendo no Brasil hoje é uma farsa e o que que é essa farsa liderada por um corrupto com milhões na Suíça que pretende fazer uma campanha contra a corrupção então imaginem um corrupto liderando uma campanha contra a corrupção essa é a primeira farsa a segunda farsa aqueles que querem tirar os direitos do povo brasileiro que perderam as eleições não tem coragem de mostrar sua cara e estão se escondendo agora atrás do Cunha e por que que o nosso partido está unido porque depois de sofrer uma campanha e continuar sofrendo uma campanha de todo dia todo dia é o que o Arthur falou se abre o jornal liga a televisão é uma campanha que não tem fim e que não tem mais de uma voz é sempre uma acusação contra o PT e qual é a acusação que vinha agora contra nós que nós estávamos fazendo um acordo para livrar o Cunha e o que o PT fez reuniu sua bancada reuniu sua direção e definiu nós vamos botar para fora do parlamento esse Cunha vamos fazer isso na rua vamos fazer dentro do parlamento e com o nosso governo junto com o partido isso é hoje o que nos dá força nos dá união e nós definimos fazer de cada ato de filiação um ato de convocação para que aqui estejam filiando militantes de luta que vão encarar a maior luta possivelmente da nossa vida que é a luta pela democracia contra os que querem dar o golpe a luta para realizar os direitos de cada um de nós e do povo brasileiro e que tem uma simbologia que hoje é muito clara quem está à frente do golpe é hoje um corrupto declarado com milhões na Suíça que claramente quer atingir os direitos das mulheres com suas propostas com sua agenda o direito dos homossexuais direito dos negros direito dos trabalhadores lembre-se que o Cunha quem estava à frente da terceirização então é essa figura emblemática que é o reprante da grande farsa que acontece hoje e hoje o partido está unido para desmascarar isso aí e chamar todos vocês todos nós vocês que já chegam com muita vontade e com depoimentos impressionantes vocês que já chegam fazendo parte com toda vontade de lutar e de vencer então nós achamos que esse é o momento e aqui em São Paulo o fato disso está acontecendo em São Paulo agora nós aqui mostra também a vitalidade da história e do presente do partido dos trabalhadores em São Paulo aqui é o nosso berço é um partido nacional mas o peso de São Paulo e do nosso destemido presidente municipal Paulo Fiorilo odiado pela direita amado pelos petistas então é aqui nesse momento que vocês vêm dar esses depoimentos que mostram a história familiar impressionante são famílias que já lutavam pela igualdade e que transmitem isso são jovens que estão participando das lutas contra esse absurdo que é o fechamento de escola e que ninguém que obviamente é a imprensa do lado do governador então vocês já fazem parte do programa de lutas pela igualdade do partido dos trabalhadores agora vocês estão fazendo parte da organização do partido dos trabalhadores vamos à luta obrigada companheiro árabe antes de passar a palavra para o nosso deputado federal Newton eu queria lembrar que tem um ponto muito importante nessa saudação e nessa formação dos novos companheiros que são secretários de formação dos DZs que também estão aqui presentes eu queria uma salva de palmas para eles e elas tá a outra coisa é anunciar a presença do Claudinho desculpa Claudinho Claudinho para mim ficou Claudinho coordenador da juventude do governo de São Paulo do municipal tá agora eu passo a fala para o nosso companheiro Newton Tato eu acordo três minutos depois a gente vai já tá quase nos finalmentes não vão embora por favor boa tarde companheiras companheiros saudar o nosso presidente Paulo Fiorillo e assim cumprimentar toda a mesa sejam bem vindos ao PT o PT é patrimônio do povo brasileiro o PT nasceu da luta do povo brasileiro que se organizou nas fábricas nas escolas nas igrejas no campo no meio rural na floresta e portanto lutou por muitos direitos que hoje a gente tem garantido na constituição e na legislação federal isso é o PT junto com outras forças mas foi o PT que é o partido que nasce desse movimento nasce da luta do povo brasileiro portanto vocês estão entrando num partido que tem a responsabilidade de dar continuidade nas transformações que ocorreram nesse país nos últimos 13 anos coisas que nunca houve na história do país todos nós somos testemunhas deste momento em que o Brasil está vivendo então nós temos um desafio muito grande daqui pra frente que é garantir que este patrimônio que essa conquista do povo brasileiro que é manter o PT vivo mas manter essas conquistas como manter também aquilo que é a representação maior desse projeto político que hoje a presidenta Dilma lá na presidência da república é este o desafio que está colocado pra gente daqui pra frente então nós vamos sim garantir na luta política lá em Brasília como também nós vamos pra rua garantir essa conquista do povo brasileiro seja bem vindo companheiras e companheiros obrigado companheiro agora agora antes da finalização do nosso ato que está muito lindo muito importante e de muito peso eu acho eu gostaria de ouvir a nossa companheira presidente da POSP e que junto com esses estudantes estudantes que não são universitários são estudantes dos ensinos fundamentais e que estão assegurando o espaço na escola com uma luta maravilhosa Bebel a fala é toda a sua vamos lá bem eu quero cumprimentar todos o Nilda já convencei já tivemos juntos de manhã o Donato o vereador também o Paulinho Fiorillo que é presidente do do diretório municipal a Vera Machado secretário de formação companheiro árabe o árabe enfim todos que estão presentes na mesa eu vou até sintetizar porque enfim eu gostaria estou tendo oportunidade primeiro de estar numa plenária de filiações aos novos filiados e dizer que antes de ser presidenta da POSP eu sempre fui filiada ao partido no partido dos trabalhadores aliás eu não fui filiada em nenhum outro partido porque eu era mocinha e aí então eu fiquei filiada no PT e continuei e continuarei filiada no PT então para mim é um motivo de honra e de satisfação estar nesse partido que tem aí desenvolvido políticas de inclusão social educacional você sabe a diferença que isso fez na sua vida e a gente sabe perfeitamente a diferença que é lutar por exemplo no estado como é o estado de São Paulo que tem a presença de um ciclo quase ciclo de 20 anos de mandato do PSDB e se fosse aqui no PSDB você não ia conseguir fazer o seu ensino fundamental por quê? porque o PSDB tem como política fechar escolas fechar salas de aulas e mais que tudo a mexer com a vida de todos pais professores alunos e funcionários sem nenhuma consulta à comunidade então é uma gestão autoritária é uma gestão que desrespeita os cidadãos paulistas e o que aconteceu nesta semana foi se não a resposta dos alunos dos professores dos pais contra esse autoritarismo do PSDB no estado de São Paulo não fosse isso e não bastasse não fosse isso e não bastasse ele já vem sendo mal avaliado já desde a gestão hídrica no estado de São Paulo a questão referente a falta de transparência nas várias áreas que ele atua enfim a segurança a CPTM todas as questões que não é para aparecer então é um partido que tem como política o que? vamos fazer tudo escondido na moita e vamos apontar o erro dos outros mas o nosso a gente esconde só que a estudantada fez uma coisa que na minha opinião sabe isso é de emocionar quando tomaram quando viram que as escolas iam fechadas foram lá e disseram essa escola é minha e ninguém me tira daqui até que se volte atrás foi isso que os estudantes fizeram os professores tiveram outro papel qual foi o papel do professor? fazer a ronda lá fora para que a polícia não invadisse as escolas porque queriam arrancar arrancar as crianças de dentro das escolas os jovens eu costumo dizer criança porque com relação a eles são crianças então eu tenho certeza de uma coisa a escola paulista no estado de São Paulo sob a gestão a escola estadual paulista nunca mais será a mesma nunca mais que essa estudantada fez o que os professores fizeram o que os pais fizeram foi escancarar para toda a mídia a sociedade que não tem condições nenhuma a escola pública no estado de São Paulo não tem nenhuma condição de funcionamento quando se toma por exemplo a escola Peixoto que ela não tinha ela não estava na reorganização ela não estava para fechar mas os alunos ocuparam chamaram a imprensa e disseram olha estamos aqui porque não tem condições de funcionamento e um funcionamento para 3.200 alunos é essa questão então escancarou para a sociedade como é que o governo Alckmin trata os professores tratam os alunos e trata a comunidade que pagam os impostos para eles gerenciarem então isso essa lição que essa moçada da que os professores deram de apoio à luta dos alunos é uma lição de unidade e ficou cada vez mais claro pelo menos para nós que a luta pela escola pública ela não pode ser isolada dos professores tem que ser dos professores dos alunos dos pais e de toda a comunidade escolar nós temos aqui instaurado aberto um processo que é pela gestão democrática na escola porque quando os meninos entram na escola cria comissão de segurança comissão de limpeza comissão de tudo que tinha para poder organizar a turma que estava dentro da escola o que é que eles estão dando como resposta é possível sem ter um autoritário mandando fazer toda a gestão da escola e eles estão limpando as escolas para entregar eles estão pintando as escolas também para entregar e vão entregar a chave simbolicamente para a direção e dizer nós estamos entregando e estamos entregando a escola diferente da que recebemos isso sim é motivo de orgulho eu me sinto reconfortada eu me sinto sim bastante como é que eu diria envaidecida não porque fomos nós que fizemos sozinhos o movimento cumprimos o papel de desmistificar o que era a política de reorganização os meninos incorporaram e foram para dentro das escolas mas o reconforto vem no seguinte sentido no sentido de que é possível acreditar e apostar nos jovens aqui no estado de São Paulo não só no estado de São Paulo mas no país todinho é só dar para eles a autonomia que eles precisam ter e eles tiveram nós em nenhum momento quisemos dirigir o movimento eles dirigiram o movimento e estão dirigindo até agora na saída organizada que vão fazer então nesse sentido eu quero agradecer Vera a oportunidade de estar aqui expressando um pouco desse momento é claro que deve sair mais manifestações falas de alunos mas eu quero dizer para vocês que para mim foi muito gratificante estar junto com eles nessa luta que é uma luta sim vitoriosa que causou a derrota desse governador arrogante coxinha está certo que se faz de santinho mais que de santinho não tem nada ontem ele entregou o jogo entregou o jogo odeia a PESP não tem problema porque isso é um bom sinal é um sinal de que a gente está fazendo o serviço certinho e nós vamos continuar nessa luta em conjunto com toda a comunidade escolar muito obrigada e um forte abraço obrigada fora Alckmin fica Dilma gente antes de passar a palavra para o nosso presidente e para nós encerrarmos o nosso ato eu acho que esse ato tão valoroso tão bom ele também teve várias mãos para construir eu estive doente há 47 dias eu peguei não é virótico mas eu peguei uma hérnia de disco que eu desejo que o Alckmin tenha o mais rápido possível mas eu queria agradecer as companheiras Maria a Débora que se entrou de cabeça Luciano o cadê perdi aqui o Lucio ah o Chiquinho e vários outros companheiros da executiva que ajudaram e entraram de cabeça para que isso fosse construído parabéns a todos e todos os funcionários Alberto a nossa companheira Edinalva e Roberto e todos todos parabéns a este ato parabéns e obrigado a todos agora com a palavra quem manda coordena coordena junto com a executiva esse partido na cidade de São Paulo pessoal boa tarde a todos eu serei brevíssimo eu sei que está todo mundo cansado teve gente chegou aqui as duas mas eu para encerrar antes de qualquer coisa queria dar as boas-vindas àqueles que estão sendo batizados hoje nesse evento só para todo mundo entender nós faremos outros batismos nós temos 7 mil filiados que precisam passar pelo batismo hoje aqui a gente teve um pouco mais de 100 então nós vamos realizar várias outras atividades como essa na cidade o que que nós temos como tarefas aqui muita gente já falou a principal é a defesa do nosso governo federal eu queria deixar aqui para cada companheiro e companheira que está chegando essa indicação e isso vai se dar nos próximos dias possivelmente se não tiver o recesso até o final do ano começo de janeiro nós temos que estar muito muito atentos a todo a toda tentativa de golpe então não podemos arregar não podemos sair das ruas nós precisamos estar preparados segunda-feira a gente já falou aqui a Juliana falou nós vamos ter um evento com o Lula com os movimentos sociais para preparar as ações que vão ser realizadas nesse próximo período o PT da capital tem cumprido as suas tarefas nas ruas a gente fez esse ano todo o PT na rua uma vez por mês em frente ao teatro municipal a gente foi para lá para falar das propostas do nosso governo para falar contra as medidas do Alckmin tivemos junto na questão das ocupações os nossos parlamentares visitaram escolas ocupadas eu mesmo estive em três estive na escola Mazé onde a menina lá apanhou levou um tapa na cara da diretora lá acho que era do diretor do diretor e que fez BO então a gente acompanhou de perto estive na Zona Norte estive em Pinheiros assim como outros companheiros também tiveram acompanhando nós vamos fazer agora um evento de posse da juventude não sei se o Vitor chegou a falar não né Vitor então assim dia 10 quinta-feira que vem a partir das 18 horas na quadra dos bancários a gente quer convidar aqui todo mundo para uma festa para dar posse à juventude mas também para comemorar as nossas lutas desse ano e as que a gente ainda vai ter que o ano não acabou então quinta-feira a partir das 18 horas na quadra dos bancários uma outra tarefa que a gente vai ter pela frente o ano que vem são as plenárias de prestação de contas com o prefeito Haddad nós vamos avisar o PT na capital se organiza pelos diretórios zonais o Bravinho já falou a gente tem 37 diretórios aqui a gente tem vários presidentes que já foram anunciados é importante que vocês participem das atividades dos diretórios até porque é a partir daí que a gente sabe das atividades que estão ocorrendo na cidade e vocês vão poder participar inclusive não só das plenárias com a Haddad que a gente faz a partir de fevereiro são nove mas também das atividades que o PT vem desenvolvendo outra questão importante que vieram me perguntar e a gente vai viabilizar estou assumindo aqui o compromisso junto com o Luiz Roque é a carteirinha do PT o diretório nacional não tem mais feito a carteirinha mas nós vamos ver na tesouraria do municipal a possibilidade de viabilizar as carteirinhas aqui na capital na gestão do Donato foi feito via o próprio diretório municipal e o diretório produziu 30 mil carteirinhas se eu não tiver errado Donato me corrija então nós vamos copiar e aqueles que não tem carteirinha e que se filiaram a gente vai providenciar uma carteirinha para todo mundo ter a sua identidade na carteira por fim queria aqui agradecer os vereadores que passaram aqui o Jair Tato que não fez uso da palavra mas está aqui o Donato o Reis que já foi a Juliana que passou aqui saudar e comentar o companheiro Newton Tato nosso deputado federal agradecer a Selma Bebel Árabe pela executiva nacional a Selma pela escola de formação escola nacional e a Bebel pela presidência do sindicato queria agradecer também aqui o Chico e o Arthur que tiveram presentes representando o nosso governo toda a executiva não vou repetir o nome em nome da Vera sintam-se cumprimentados e abraçados e os nossos funcionários do DM que tem se empenhado tanto no PT na rua nessa atividade nas outras que nós vamos fazer o PT na capital funciona assim atividade rua debate político defesa do nosso governo eu estou convidando todo mundo para essa luta todo dia tem coisa para fazer aqui na cidade e vocês estão convidados bem-vindo sintam-se abraçados petistas militantes na luta um abraço a todos partido partido é o trabalho a todos partido partido é o trabalho a todos partido é o trabalho é o trabalho é o trabalho o o o o o o o o E mais tempo que a gente continua, mais linda a roseira que há. Mas é que chega a roda viva e carrega a roseira pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou, não estamos nas voltas do meu tom. A roda da saia amulada, não quer mais rodar, não, senhor. Não posso fazer serenário, a roda de samba. Quero anunciar também o super-efeito de Sapopemba, que está aqui, o Nereu. Mais algum super-efeito, se tiver, é só me avisar que eu anuncio, tá bom? Pessoal, um abraço a todos.